Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola mais conhecido por ATI Angola na tela de vocês outra vez, Abel Pedro Nsamba hoje não vamos trazer nada de novo vamos responder um comentário do nosso seguidor tem uma videoaula da TV Cabo que nos ensinamos como fazer alteração do código e o Good Vibe, acho que o nome está correto o Good Vibe Forever ele me sugeriu que é para fazer uma videoaula o inverso que é para Zapfibra então o modelo do meu roteador que eu vou utilizar é este do Zapfibra para fazer o teste alteração do código porque existe aquele vizinho chato quando você lhe dá o código se calhar ele descobre e ainda tem a ausadia de partilhar com outro vizinho você sabe como é que é o costume dos angolanos você convida um angolano um irmão angolano que para uma festa e tem que colocar em mente que na festa que ele foi convidado não virá uma só pessoa virá duas então para esta videoaula para quem não quiser seguir a videoaula pode ver aqui algumas informações que temos no nosso roteador temos aqui a página interna onde vem o router home que é o link que é para entrar ter acesso ao nosso roteador embaixo tem o username que é o nome do utilizador que é o router e a password que é router net então mas para quem quer seguir ou dizer a seguir a nossa videoaula nós vamos fazer na prática mas lembrando que não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos conteúdos se tiver uma sugestão para dar ao nosso canal tu podes dar e nós vamos fazer na prática então vamos conectar o nosso aparelho e vamos na prática um minuto só já conectamos o nosso aparelho na tomada ou ficha elétrica já conectamos o nosso cabo agora vamos ao computador eu vou dar uma meia volta e eu gostaria de lembrar para isso tu tens que utilizar o CMD para tu descobrir o teu número de IP é muito importante saber do número de IP porque o número de IP das máquinas da TV cabo é diferente tu podes alterar o número de IP não tem problema se tu tens noção de rede mais avançada mas eu normalmente deixo deixo padrão que é da TV cabo ou da Zabfibra vamos então mano ok pessoal antes de nos prosseguir eu vou pedir mais uma vez ajuda o nosso canal a crescer você pode ver que é só nos 2622 se tu clicar poderás aumentar e dar um impulso ao nosso canal eu vou mostrar novamente o pedido do Good Vibe que fez faz também para Zabfibra sim Good Vibe vamos fazer este vídeo pensando em ti vamos na prática vamos minimizar e vamos clicar inicial R né vamos adicionar CMD para quem não sabe é só clicar em iniciar e escrever CMD CMD quando aparecer pode clicar enter mas está demorando um pouquinho eu vou clicar para atualizar e está aqui o meu Open Windows Terminal você pode abrir assim e já está então eu vou escrever IP config ok vocês podem ver aqui default getway eu não falo bem inglês este aqui é o meu número da máquina que eu vou poder conectar para descobrir a minha senha e fazer a alteração da mesma 192 168.1.1 vamos ao nosso navegador vamos fazer isso mais rápido 192.168.1.1 vamos pressionar em Enter vamos aguardar está ali a nossa interface do a interface da nossa Zatfibra ou do nosso roteador em cima nós temos o nome do utilizador e embaixo nós temos a password vamos clicar primeiro em cima e escrever root root escrevemos e embaixo vamos escrever root net root net eu vou deixar na descrição do vídeo vou escrever root root net e vamos clicar em ok ou pressiona e enter ok esta aí é a nossa interface aqui você pode ver os equipamentos que estão ligados a tua internet se tiver um armazenamento impressora telefone por aí fora tu podes ver aqui e também podes bloquear todos usuários indesejados que estão na tua rede vamos clicar em rede local ok vamos clicar em wireless ok pessoal está aqui a nossa senha eu posso alterar adicionar uma outra senha e depois é só clicar em aplicar ou ok tu também ainda tens a possibilidade de desativar ou ativar a rede wi-fi isso depende de ti se quiser só utilizar via cabo ethernet ou por aí fora tu podes desconectar a rede wi-fi se quiseres ligar é só mas para todos os casos quando você fazer a alteração da senha é só clicar em ok e já está pessoal a princípio a nossa videoaula nós terminamos por aqui muito obrigado por ter gostado de assistir a nossa videoaula muito obrigado mesmo não sabem o impacto ou o feedback que vocês têm dado tem ajudado bastante continuem a ser assim seguidores fiéis e compartilhar os conteúdos com os vossos amigos ou familiares meu nome é Abel Pedro Samba desejo a vocês um final de semana tchau